inteligente inteligente é um gerente porque para cuidar de tudo isso tem que ser um gerente é dono gerente é tudo é e ele sabe fazer a matemática da coisa né se alguém pode pegar 100 real daqui você sabe sabe não na hora você sabe a contabilidade financeira que quem quem faz é eu mesmo bom tem um rapaz de santa na sácea que me ajuda um contador mais de noite eu fico ali batendo minha canetinha para cima e para baixo só na caneta é que não foi onde não foi onde tem que ir não tem que pôr não tem que tirar que coisa maravilha eu tô indo embora mas antes de mas antes de eu ir embora eu quero o seu filho não eu não quero não se trazer presente não preciso trazer nem nada porque você tem tudo né você tem tudo não tem você tem tudo não falta nada né mas pô sim para o senhor o senhor eu quero um quero deixar um presente que é para o senhor me guardar no coração mas já tá no coração aquele geraldo a pronta cada uma eu fico aí eu dou risada lá no meu sofázinho risada ou chora de emoção tem hora que chora assistindo o seu filho senhor agora se domingo agora que vai assistir o filho do senhor o senhor vai chorar ou vai rir a não seja depende da hora né eu acho que não vou chorar e tem coisa que eu não assisto bem não chora sim não estou fraco esse óculos também torde compro óculos ele perde aí com a neta é tudo você não conhece eu não é igual eu mesmo tenho meu cavalo aí da vontade todo santo dia e correndo e a minha mão cheia de calo calejada calejada perdeu um dedo perdeu um dedo o que aconteceu a cobra comeu que cobra comeu morreu aqui o mestre tirou fala sério sério fiquei 20 dias internado e aqui é verdade que aqui na região tem cobra tem sucuri tem onça tem anta tem tá vendo como eu sei das coisas a reserva bem ali a reserva do macaco morro do diabo é morro do diabo é morro do diabo é aí gente o negócio é incrível eu quero ir embora mas eu quero cantar uma música para o senhor antes de ir embora é bom posso cantar mas como eu não canto como eu não canto eu vou apertar aqui que na hora que eu apertar aqui ó vai começar a tocar uma música vai aparecer umas vozes aqui tá só deixa eu ver deixa eu ver se o negócio tá bom aqui peraí tá bom chico tá legal mesmo vou até bater uma foto aqui para o instagram posso apertar a música play e eu peguei um bote de sangue e agora vou lá bisar e esse aqui é seu duval uma pessoa legal e é um um fã exemplar é um fã exemplar não é brincadeira não e esse aqui é seu duval uma pessoa popular esse aqui é seu duval e o seu filho é valmin eu quero cantar maneiro foi pedreiro foi topreiro e é um cara popular é um cara popular mas não é brincadeira na hoje é um grande fazendeiro que eu conheço não olha hoje é um grande fazendeiro é um homem de dinheiro e é um cara popular é um cara popular e agora é de faiva vive e é também de fi papai pesa fota meto o pau e no dia que ele ganhou e o meu amigo valmi hoje ele é fazendeiro ele também foi tropeiro escuta o que eu vou falar ainda foi foi pedreiro trabalhou o homem inteiro e agora ganhou dinheiro e hoje é quem foi morar hoje é quem veio morar mas não é brincadeira não meu amigo geraldo luiz tá em primeiro lugar esse é o cara de emoção tá botando pra quebrar e esse é geraldo luiz que faz o povo feliz faz o brasil até chorar faz o brasil chorar e não é brincadeira não e como eu pandeiro na mão escuta o que eu vou falar e o meu amigo duval tá em primeiro lugar e o gerardo eu te digo aí o meu amigo duval uma pessoa popular esse pandeiro é seu pro senhor aprender a tocar caju e castanha meus irmãos meu irmão meu irmão meu irmão meu irmão meu irmão meu irmão meu eu não aprendi nunca aprendeu não agora vai aprender agora vai aprender só veio para conhecer o senhor só para conhecer aqui né parabéns quero conhecer né vem aqui nesse pôr do sol aqui vem cá vem cá agora é acelerado desce, 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 desce desce igual eu não digo você para acreditar eu tô com o gerardo luiz essa pessoa bacana escuta que eu vou falar por isso que o gerardo é o primeiro lugar agora é vopte e vopte, agora é vopte e vopte o povo agora só quer conversar no whatsapp agora é vopte e vopte, agora é vopte e vopte e o povo agora só quer conversar no whatsapp um papo no whatsapp eu acho que não tá certo no whatsapp cobre o santo deixa o outro descoberto aproxima quem tá longe e distanceia quem tá perto é porque quando a pessoa tá no zap conversando nem olha pra quem tá perto nem quer ninguém perturbando é só de cabeça baixa no aparelho tecrando agora é vopte e vopte, agora é vopte e vopte e o povo agora só quer conversar no whatsapp hoje em dia tem wi-fi num bar na churrascaria no hotel e no motel ou até na pizzaria se não tiver wi-fi não arranja freguesia 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 puxada Tira a careta da cara, tira a careta Tira a maldita da mala, tira a maldita da maldita A tareta da pareta, a kepada da tari Não talatão que a calamita enc 3000 tem uma velha que vai puxar a sininho vira o centro da tapiČela o tempo da mãe deve создar de uma suchada Deravida da puta velha A exhausting시는inin Tá, tchau. Tu indo embora. Deus acompanhe. Anhame. Obrigado, meu irmão. Até breve. Se Deus quiser, meu irmão. Vem cá. Que Deus continue abençoando cada dia mais. Amém. Vem cá. Eu vim aqui contar a tua história porque a tua história de um cara que sonhou. Preste atenção. Ah, Jair, quer dizer que se eu mentalizar, vou ganhar na Mega C, não é só questão do dinheiro. A mensagem que eu passo para vocês é que vocês sonhem e coloquem isso na cabeça como uma meta e que vai acontecer. Porque o que você pensa, o universo capta. Eu acredito muito nisso. Desde o garoto que falou, vou ganhar na loteria, depois vou ganhar na Mega C, o pensamento positivo dele foi tão forte que o céu ouviu. Porque a história é incrível que ele não fez a história se perder com cabeça fraca, nada. O dinheiro não consumiu ele. Então que sirva de exemplo a história dele da insistência do pensamento daquilo que você quer. Porque aquilo que você quer projeta, isso te dá força para o espírito, força para o corpo. O céu te ajuda. Não só ganhar na Mega C, quem não quer ganhar na Mega C, mas o maior prêmio que você vai ganhar é o prêmio de usar a sua inteligência para ganhar o seu dinheiro. Para se tornar quem você quer, para ser o melhor da área que você quer. Porque dinheiro, só dinheiro, se fosse o dinheiro só felicidade, você não seria feliz não. Você seria o cara mais feliz. É verdade. É ou não é? É. Gostei de conhecer você. Quer falar alguma coisa? Não, não. Tudo tranquilo. Você esqueceu de uma coisa. Ah. Me dá o capacete. Ah, tá. Vai lá buscar e eu espero aqui. Pega o capacete, Tatal. Está atrás da caminhoneta lá. Vocês vão ver agora o capacete que lá no Complexo Carandiru, quando todos estavam almoçando, quando todos os peões estavam lá, os peões que não tinham uma armita, estendiam o capacete. Pega lá e traz ele para mim. O que vocês vão ver agora? Isso aqui. Trinta anos me acompanhando. Comia aí. E a comida vinha aqui dentro? Sim. E passavam água depois, colocava a varanha de novo e ia trabalhar. A vida é assim. Todos nós temos os nossos capacetes, no sentido figurado da vida. Alguma coisa que lá naquele passado fez você chegar nesse presente. Ele, na verdade, não foi a Mega Sena. Foi a cena. Foi a cena que ele nunca mais vai esquecer. E o capacete fala com ele, toma cuidado. Porque se você vacilar, você vai usar de novo para pegar comida comigo. Mas aí, como eu sei que você é um cara inteligente, é com essa cena maravilhosa que caju e castanha. Pai, senta lá. Quero ver agora a inteligência do repente que vocês vão fazer diante de tudo que vocês ouviram. Obrigado, meu povo. Bora! E vamos, eu vou te dizer e parabéns pela história. Escuta o que eu vou falar. Geraldo falou aí, eu quero lhe elogiar. Parabéns por sua história e Deus pode te ajudar. Deus pode te ajudar e com meu pandeiro na mão, você pode acreditar. Tô cantando o meu repente e eu daqui você de lá. E foi em um capacete que ele foi pra almoçar. E que ele foi pra almoçar. E foi nesse capacete, hoje ele pega a guardar. Escuta o que eu vou falar. Com capacete na mão, escuta e presta atenção. Meu povo, eu vou lhe falar. Esse aqui é o Valmir, ele hoje tá aqui. É uma pessoa exemplar. Falta de Gustavo Orlândia. Mas não é brincadeira, não. Com capacete na mão, escuta o que eu vou falar. Imagens de Chico Paz. Apoio Carlos Ivan e Digo Cruz. Se eu duvido ele largar e tá guardado há 30 anos. Seu pai é seu Duval com uma pessoa legal. O seu contador de histórias. Escuta o que eu vou falar. É de filho para pai, é de pai para filho. E Deus já lhe deu o brilho. Geraldo Luiz. Ninguém não pode tomar. Mas ninguém não pode tomar. Mas não é brincadeira, não. É um projeto de Deus. Você pode acreditar. Isso aqui tudo é teu e ninguém não pode tomar. E ninguém não pode tirar. Escuta o que eu vou falar. Ô Geraldo, vou te dizer com o capacete na mão. Botar o almoço, então. Ele ia almoçar. Isso daí é exemplo. Eu quero lhe agostar. Eu quero palavra mil. É exemplo pro Brasil. E você pode escrever lá. Você pode escrever lá. Mas não é brincadeira, não. É uma história bonita. Escuta o que eu vou falar. Parecida com a nossa que também veio passar. E que também veio passar. E parecido com a mim. E também Geraldo Luiz. Que faz o Brasil feliz. E faz todo mundo chorar. É isso aí. Valeu. 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 Solução. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.